Fala o vídeo, estamos de volta então com mais transmissão aqui direto da DreamHack Winter 2014 Agora acompanhando outra partida da fase de grupos, Grupo A Cloudião contra Hellraiser, Cloud9 contra Hellraiser É a partida aqui que vai rolar no mapa inferno Do Cloud9 que vai fazendo um avanço no meio Xanguera só vindo com sua USP em points, conto isso marcando a B1 Nothing que consegue derrubar o primeiro mapa caiu na minha internet Por meu problema A stream continua online, mas a internet O que aconteceu, cara? Foi só a Gold TV pra todo mundo, caiu? Ou foi só pra mim? Não, parece que foi pra mim só O que aconteceu aqui, cara? Caiu a conexão Uh, erra Caiu a conexão nas minhas duas contas Vamos conectar de novo aqui E aí Pronto, agora sobra só o Rico, 1x1 contra o Cutcher, chegamos ao final deste round pistol, vai procurando um kill, acertou uma HE, vai dando bastante dano, 12 de HP, acabaram as balas que o Taser tem que recarregar, vai acabando seu tempo, vai ganhando no tempo, o Cutcher manda muito bem! Já não tem mais o que fazer, o Rico está sem seu defuso kit e vai ser explodido a C4, C9, vai perdendo esse round pistol depois de ter saído na frente, né? O Nuff conseguiu aqueles kills na banana Estão apresentando as duas equipes agora A 9, a equipe do Xanguers, do Sanfis, do Shroud, do Rico e do Nuffin Do outro lado, a equipe do Cutcher, Simple, Angel, Markloff e Doce O Nuffin, do Shroud, do Rico e do Shroud, acho que eu falei certinho, 5 Estava enganado Pistolete aqui, por parte do Cloud9, e olha só a compra do Hellraiser, cara, perigosa! São dois jogadores de 1p45, que não é uma arma indicada para jogar contra jogadores de colete 2, ou melhor, colete ou colete 2 Andy, enquanto isso, vai trazendo seu HD em direção, esse bomb site B Conseguiu a eliminação para cima do primeiro jogador, era o Sanfis, que estava passando por ali E vai avançando o Andy aqui, vagazinho, abrindo seus pixels Encontrou agora o Nuffin, segunda eliminação Tem mais um jogador malhotado, é o Rico, bom jogador, te chamava muito desse bomb site Fazendo acertar os tiros de 5x7, nada feito No meio, o Shroud já acaba caindo E o Shroud, capitão da equipe, já vai fugindo Tentar guardar o seu colete e a sua P250 Enquanto isso, o Antio já consegue 3 eliminações O Markloff está querendo pegar algum kill para ele A arma dele, ela é boa para fazer dinheiro Vai encontrar o jogador atrás dele Só tomou uma só Do S. Guedes E foi buscar a arma dele Cuidado, este Markloff é aquele do 1.6? Exatamente, cara, o próprio O próprio Markloff do 1.6, da equipe do Nathos Vincere Quem sabe o melhor da U.P. da história do CS 5.6 Juntos de nomes como Kogu Então, excelente da U.P., cara, eu acho que era o meu jogador preferido no CS 6, cara No competitivo europeu lá, era o Markloff, com certeza Bom, galera, 2x0 por Rorales, por enquanto sai na frente contra o Claudião E agora, round eco da equipe do Claudião Rico ficou com a U.P. dropada pelo parceiro dele O Xangueras guardou o seu colete E de novo, vamos fazer uma armadilha aqui no 7B 3 jogadores por aqui Tem que fazer sua Molotov agora, exatamente em cima do Rico Vai ter que trocar de posição Ele continua no mesmo lugar, agora vai avançar Encontra o Ranger, vai dando bastante dano nele Não consegue finalizar, o Ranger sai com vida E o Rico acaba sendo eliminado Tá chegando agora na contenção O Xangueras, enquanto o Sanfis estava adotado aqui Vem aqui, encontrou a cabeça do Simple Mas eu diria, foi o contrário que aconteceu, né O Simple acertou a cabeça do Sanfis Já caiu o Xangueras Sobra só o Shroud, Pedro Esmil em suas mãos Não é uma indicada pra jogar contra o Claudião de Colete E o Simple conseguiu o Neide 5 kills pra ir nesse round Fazendo a festa no eco da equipe CT Vai, 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 vai Fazendo a granada Eu estou fazendo a granada Fazendo essas granadas aqui no meio Os jogadores do Hellraiser vão avançando nessa região Simfis vai marcando pelo Nip Nip pelo Xuxa Está o Xangueras Os jogadores do Hellraiser vão vir agressivamente aqui pelo meio Já dominam a região do Nip Não quiseram saber de Smokes Vai vindo pra cima Agordou-se E acaba caindo O Dutcher vai vindo na contenção Já vai passando em direção ao site A Tem um jogador de costas pra ele Não viu 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 o Xangueras E aí custou caro pra equipe dele Dois jogadores foram eliminados Dá pra ver Na tela do Cut Pelo menos Pode ter sido uma bug de Smoke Que não deu pra ver Mas eu acho que dava pra ver sim Eu acho que ele conseguia ver Porém ele não espotou o jogador Na passagem É um pouco complicado de falar isso Nem sempre dá pra Você consegue Ver Tudo que está acontecendo na tela No caso Não conseguiu espotar o Cut E o round Vai acabar por aqui Grande parte Por a participação do Xangueras Bom galera Lembrando que É proibido fazer Spoiler no chat Quem não sabe que é spoiler É mandar O que vai acontecer Antes de acontecer Infelizmente A gente vai ter delay Da transmissão oficial Porque Os caras estão direto Do servidor E a gente está na GullTV Então os caras Não terão delay Enquanto a gente vai ter Então se você vier aqui no chat Pra falar O resultado da partida Você será banido Permanentemente do chat E não adianta Reclamar ali Que a gente não vai tirar o ban De graça não Mais um round armado Na partida O round que vale muito Para as duas equipes A equipe do Hellraisers Está com pouca grana Por que não está aparecendo O dinheiro No canto esquerdo Da minha tela Cara Só Que isso Bugou o dinheiro Que diabos é isso Você não conseguiu ver O dinheiro de ninguém Aí é complicado Mas acredito que os jogadores Têm hoje Estão com pouca grana Enquanto isso O rip está avançado Aqui Tentando pegar Na passagem Entraram boa Fecha para cima dele O Nuffin agora ficou Smocado No bomb site B Acaba perdendo A sua região 4 contada Smoke na cara Do Nuffin Dificil de dominar Esse bomb site Ainda mais Com jogadores a menos Caiu O semif E eu acho que já pode fugir Já vai fugindo O Xanguera Já vai recuando O Shroud O perigo É o Nuffin Sair por aqui Ele vai encontrar O semif Na hora que tirou A mira Deu muita sorte O Nuffin Que botou o jogador Por aqui E o objetivo dele Agora é segurar eles Dentro desse bomb site Não deixar que eles Fujam e sejam mortos Com a explosão Do C4 Nada feito Eliminado O Shroud E o Xanguera Agora Vão fugindo aqui Vai sair então O quarto ponto Do Hellraiser Por ter guardado Essas duas armas Provavelmente dá Para comprar No próximo round Equipe do C9 Mas vai ficar bem Complicada a situação deles Eu acho que nem dá Para comprar Uma Não vai comprar fama Em um jogador Por outra vez Tem que fechar o C4 E abrir de novo Para desbugar Pô beleza então Se tiver algum pause Aqui no jogo A gente faz isso aí Para desbugar Enquanto isso A gente vai na cega Então no último round Os jogadores do C9 Venceram apenas 1400 dólares Por cabeça Enquanto os jogadores Do Hellraiser Ganharam bastante O avanço Acima do bomb site B Molotov Flash Tudo para cima Olha o Hellraiser Fazendo um estrago No bomb site B Mais uma vez E olha cara O Hellraiser Está mostrando Está bem preparado Eles se esforçaram Bastante No bootcamp Eles foram Tiveram bastante dificuldade De se classificar O Hellraiser O Hellraiser Teve dificuldade De se classificar Se não me engano Outro enganado Não Foi sim Foi o Hellraiser Que eles não foram convidados Dessa vez Que eles não passaram Na fase de grupos Com o tempo passado E eles estão chegando Para tentar se provar Como uma boa equipe Ainda não é que faz tempo Que eles não conseguem Bons resultados Bom Hellraiser 5 A 1 O C9 Que está há um mês Treinando Intensamente Numa Numa lan house Da Suécia Chamada Inferno Online Muito famosa Desde os tempos De 7.6 Equipes brasileiras Inclusive E entrar nessa lã Enquanto vai dominando Agora a banana De jogadores clonar Interessante a forma De dominar De dominar A banana dos jogadores Fazem uma smoke avançada Fazem Suas granadas Por aqui Suas granadas De molotov Para dominar Essa região E agora Vai vindo para cima Acabou caindo agora O Nuff Nas mundos simple Sozinho agora O Rico Neste bom site Rico cruzado Com o Sanfishing Gears Com o Shroud E o Hellraiser Vai vindo na caula Dessa vez Ele não fez nenhuma Tática Para esse momento Agora apenas Ganharam na mira Primeiro kill Nas mãos do simple A simple que entrou Nessa equipe Por ultima Substituindo O O cut No cut Não O Adren Desculpa Foi o Adren Do Cazaquistão E fez uma Excelente substituição Ele tirou muito bem O cara do P Nessa equipe Vai pegando Agora Por que você não Encontrou o Sanfis Que vai se trifar Daqui a pouquinho Enquanto isso Vai se trifando Também o Rico Vai aparecer Só o bracinho Do Rico Por cima dele E o Rico Esperou Alguma flecha Alguma coisa Vindo dos jogadores Não acontecendo Dessa vez E cara É muito difícil A gente ver O que está acontecendo Agora Esse jogadores O Rico Tem um bom site B Muito forte E o Hellraiser Está pintando E bordando Para cima Do bombe Do Rico Um freg Até esse momento No sétimo round O Rico Só fez Um kill Sendo que O C9 Venceu Um round Armado Importante Ele fala que foi Esse round Pisto Só que o Pisto vencido E anti-eco Devolvido Foi no outro jogo Xang era cercado Por dois jogadores Do Hellraiser Eliminado 5 a 1 Para a equipe terrorista GG I by Power 16 a 4 Para cima Do Copenhagen Wolves Que sacode Posta Posta Ter errado Feio Na Minha aposta Lá no Dos adesivos 16 a 4 Na Nucky Mostrando bastante Força Nesse mapa I by Power Tentando calar As críticas Muita gente Falando Remando Contra O jogador Do By Power Por ter feito A mudança Na line-up Pessoal está reclamando Já que o C9 Vai perder Nem O jogo Mal começou E apostou no C9 Já perdeu As esperanças Não Não é assim Dá para virar Ainda Vamos ver Xanguete avançando Só pideu 50 Vai explotar O Angel E consegue derramar Primeiro Bom início Como foi falado Pelo 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 Tassel Não me engano O segredo Do CSGO Hoje É você Vencer Mais Ecos Do que Você É Você não pode Perder Ecos E tem que vencer Mais Do que O seu adversário Esse é o sucesso Do CSGO Ultimamente E Garment Bom Sound De TR Também Seria importante Mas Não tão importante Como Não perder Ecos E vencer Seus próprios Ecos 3 contra 4 Perigosa Situação Do Hellraiser Estão avançando Para cima do Bombset A Tem 3 jogadores Por aqui A Smoke Para tirar a visão Do jogador Da areia E o Melfi Entra na mira Do C9 É linda bala Sempre sendo um bom Marotado Pegou o primeiro Trocou de arma Encontra o segundo Mas o Simpo e o Cutter Conseguem as duas eliminações Necessárias C4 vai sendo plantada Sobra só o Rico Longe da ação Ele tinha que vir Pela outra região Tinha que ir Lá quando Ir no MF Buscar a K47 Sei lá Ele vai pisar em cima Do Molotov Vai perder quase metade Da sua vida E aí Toma mais uma bala Só na cabeça dele Para finalizar a parada 6 Hellraiser 1 Para o Claudião 7 na verdade 7 já Não tinha atualizado A gente pra cá É Não foi nesse época Que foi vencido A equipe do Do Hellraiser Pericoso Tossum do Cloud9 Já está Com pouquíssimos Sounds de De CT No mapa Que é a vantagem É CT Não é tanto CT Contra a Munk Mas é perigoso O resultado já O Smoke O Smoke vai ficar mostrando Um pouco errado Ele vai recuar Por conta disso Olha lá Deixou o Rico sozinho E vai recuando Só que o Rico Está perigoso Ele não está mirando Dentro da Smoke Está mirando Uma região qualquer Aqui O ponto sempre Está cruzado Com os Gers Pelo meio Paciência Estão nos Hellraiser Esperando que as Smokes Sejam dissipadas O Rico acabou De gastar A segunda Segura o Smoke Na banana Para segurar os jogadores Por ali E agora A entrada vai ser Mais uma vez Pro vamos sair de B Vamos ver Qual vai ser Agora a ação Do Rico O Nuffing estava querendo Ver qual a ação Vamos sair de A Vai vir muita coisa Para cima dele E o Rico está muito cego Muito cego Muito Smokado Vai tentar avançar No meio da Smoke Encontrou O Angel Conselho na ação Continua Com apenas um frag Do Rico Nessa partida Lá vem o Nuffing Agora da contenção Molotov Smoke na cara dele Nada que possa fazer Por dentro dela Vai só esperando Seus companheiros Chegar A Smoke acabou Encontrou o Angel Atrás da fonte Vai tentando finalizá-lo Nada feito Eliminado O Sanfis também Já está bastante Lesionado Os jogadores Só o Sanfis Com pouquíssimo HP Já vai recuar Pela sua vida Porém Os jogadores do Real Racing Podem morrer Aqui O Dolce vai morrer Não tem como fugir Escapar com o Vitor Até Alvejou a dar o pé Enquanto tem uma dar o pé no chão Eu vou guardar ela Só que não Não vou guardar ela Porque eu estou morto O nome do jogador É Xanguers Pro grunos é Xan Não é Xan Não é Xan É Xanguers Xan 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 Xanguers É o Xcares SG É Xigares Tanto faz Tanto faz Nós EBR Então Nós mistura tudo A gente vai avançando Encontrou o Ruff De um lado Consegue a eliminação O Ruff Sobrevive Conseguindo na P Cortou isso Entra agora no tapete Mas o Ruff Escapa dos tiros Do Shroud Vai tentar dominar em cima Consegui escapar Do Shroud Vai errando todos O record O Shroud Eliminado por aqui Sozinho Sentindo no Bob Tentando com tensão Nada Feito Mais uma vez O Ruff Entra Com facilidade No Bombo Site Desta vez Era no Bombo Site A O Shroud Começou bem Conseguiu fazer sua fuga Mas o Mark Voff Se movimentou Demais Agora Deixando O Ruff Fácil Fácil Para seus companheiros 9 a 1 Para o Ruff Pida Seu lindo Esse filme Deu bolo Ontem O que eu dei Bolo Onde Eu não dou Bolo Eu como Bolo Conseguem guardar As armas Os 3 jogadores Do Hellraiser Conseguem guardar As armas Os 2 jogadores Do Cloud9 Caraca É O pessoal Estava pesando Do Fanatic Falando Que os jogadores Estão Cheitando E vieram Para o evento Sem Cheaters Agora O Fissão O Fanatic Mandou muito bem Contra o clube da Ficou Contra o clube do O Hellraiser O Hellraiser Está jogando Muito bem O Hellraiser Está jogando Muito bem E é um dia Que não tem O Rico Não está No bom dia Por enquanto Para a equipe 19 A equipe Depende muito Do Rico Ele tem sido Mais consistente Do que os outros Jogadores Dessa equipe Quero ser avançado Aqui no tapete Os jogadores Vão passando Por ele Ninguém Está marcando O Shroud Vai ser do pego De costas Por aqui O McClough Caiu Mais uma vez O tapete Mais uma vez Fazendo A anti-tática Os jogadores Nossa Do Hellraiser Sempre conseguem A eliminação E aí De novo Rico Nuff Dessa vez Estão querendo Vim para cima Esse cortado No round passado Estão com um pouco Mais de confiança Nesse round Do que no anterior Mas acho Que essa confiança Não vai durar Para muito tempo O Lutov Avança Para cima deles Acabou Se entregando Com facilidade Será que ainda Dá Boa flecha Para segurar E essa flecha Vai tirar A chance Os jogadores Já vão reclamando Vão guardar Suas Colts Vão conseguir Guardar As Colts E os jogadores Já vão fugindo Para guardar Suas armas Também É Vale para mim Só que mesmo Que você não Está perdendo O round Você não está conseguindo Guardar alguma arma Cara E isso é importante Para você Ter chance De CT É conseguir Guardar suas armas Mas o round Começam Calmos Para a equipe Do Hellraiser Não fizeram Nada Muito avançado Vão dominando Os espaços Pouco a pouco E agora o Xanguia Faz uma smoke E indica que ele Quer avançar meio E é exatamente O que ele quer fazer Vai vindo por aqui O symbol está dentro Do caminho de rato Apareceu a cabecinha dele Encontrou o kill Para cima do safe Cai ao mesmo instante O Xanguia E aí rapaz O que você vai fazer Meu filho O Cloud9 O Claudião Cara Já está complicada A situação Vocês tentaram Fazer uma coisa diferente É interessante Fazer uma coisa diferente Como não está Encaixando as coisas normais Mas na hora Que caem os dois jogadores Do tempo Suas chances De ganhar esse round Viram Mínimas Mínimas mesmo E o Shroud Marquando um bom site A Não é bom um site B Está só o nothing Tem 40 segundos É tempo Para fazer uns 3 filhos E para entrar C4 Ainda Os jogadores do Hellraiser Nothing Dá de frente aqui Com o doce Tenta chamar a atenção 3 jogadores Bom site B Bom site B Não está largado Enquanto a entrada Agora é para cima Bom site A Vai aparecer o Rico No meio da smoke Não consegue acertar os tiros O Shroud Já é eliminado E mais uma vez Sobram os jogadores A dupla Rico e Nothing Só que dessa vez O Rico consegue A eliminação É o seu segundo kill Depois de 12 rounds Em 12 rounds Ele consegue 2 kills Até esse momento Surpreendente Surpreendente Já vai fugindo ele O Nothing Também já vai colocando Armas entre as pernas O Rabbit Junto com ela E o Hellraiser Chega no 11º Ponto de terrorista We are going to do this O Nothing vai vir O jogador Para cima dele Tem 3 por aqui Vai segurar o dedo Levar o primeiro O Simpo vai recuando Parece para cima dele Consegue tirar da WP Acaba pegando sua arma E o Andy consegue Dar pé de volta A arma do Do Nothing Vale muito mais Do que as armas Do Hellraiser Porque o Hellraiser Está ganhando Round atrás de round Então tem dinheiro Para dropar Tem dinheiro Para gastar Tranquilo Enquanto A equipe do C9 Não tem tanta grana não Cuidado Que sorte Postou certinho Até agora Pô Postei no Eu postei no Copenheim Wolves Contra a WP E acabou tomando um sacode Copenheim Wolves Naquela partida Então Não estou certinho Errei aqui ele O Nuff enquanto isso vai avançando Aqui na bomba do site B Os jogadores do Hellraiser Estão todos por aqui O Doce vai aparecer Merdeira a qualquer instante O Nuff vem devagarzinho O Nuff está preso Está preso por aqui Tentou se segurar Nada feito O Doce cegão Conseguiu essa eliminação Sozinho agora o Rico Tentando pegar o Doce Pega o primeiro O segundo Nada feito Mais uma vez A B1 Sendo feita de oceano Aqui O Hellraiser Pinta e borda Para cima Do Nuff e do Rico Mais uma vez Não tiveram chance Para segurar Bita assistindo Tua transmissão Acabei de ganhar Uma caixa De 140 reais Caraca Rapaz Está sortudo Depois você me dá uma parte Dessa Deu lucro Brincadeira Brincadeira 3 contra 3 Vai segurando Não tem mais tempo De deficiar o C4 Já é vencido o round Pelo Hellraiser E o C9 Entrega as armas De presente para eles Hellraiser pede Todas as suas armas Mas tem dinheiro Tranquilo para comprar Deu um tabzinho Aqui 15 frags Para o Simple A última contratação Da equipe do Hellraiser Fazendo muita diferença Nessa equipe 13 para o Cutcher 12 para o Angel 6 para o Markiloff E 4 Apenas para o Doce 8 no Nuff 7 no Shunger 5 no Senf 5 no Shroud E 3 para o Rico O pessoal quer saber Como é que funcionam Os drops Então ação drop Ação drop Contra isso O Doce Estava viajando Aqui E aí O Call of Duty Faz uma coisa diferente Avança no meio 4 jogadores 3 no meio E 2 no Bongo 7B Enquanto o Hellraiser Já vai dominando Aqui o tapete O Markiloff Já está aqui na boca Contra isso Nuff E está bem posicionado Pode pegar os jogadores Enquanto o Cutcher Que não está esperando por ele Markiloff já caiu na areia Ninguém está no próximo dele Nuff Avançando Vai encontrar com o Simpo De frente CZ do Simpo Uma bala na cabeça O Markiloff vai precisar brilhar Sem round Sem round para ter chance O Hellraiser Ele está sozinho Contra Ele Mais um Contra 4 Contra 3 Conseguiu o primeiro kill Smoke para tirar a visão do Xuxa Achei que ajudou pelo Olympia O Shroud Encontrou o Simpo Por ali A C4 está presa Dentro da areia Precisa passar Para o Bombsite A C4 O Simpo E vai dropar Para o Markiloff Tentando pelo menos Está tentando dropar Para o Markiloff Mas está difícil Está tendo dificuldades Resolveu A gente sair Só que na hora de sair Agora acabaram Seus Smokes Rico já deu suas caras Pelo tapete O Markiloff vai tentar Buscar o Shroud Que veio agressivamente Por cima dele E consegue fazer a fuga Mas aí apareceu o Shroud Nada a ver Acabou caindo Nas mãos do Simpo Tentando levar o segundo Mas o terceiro Nada feito Rico É o herói agora Para a equipe do C9 Conseguindo um kill Para cada um Os jogadores do C9 Fazendo o nege do time Para salvar Mais um ponto Nessa partilha Doze herasers Dois C9 No momento A gente está com 206 mil pessoas Acompanhando essa partida Numa quinta-feira Quinta-feira 206 mil pessoas Acompanhando o CSGO Cara Estamos crescendo Estamos crescendo Avança agora Do Murphy Já foi explotado Para os dois lados Está muito cercado Não tem o que fazer Acertou Pelo menos O HS do Angel Ou não Acho que não foi Nem ele que citou Talvez tenha sido Ele que tenha sido Cercado Talvez não O outro Já acabam caindo Dois jogadores Nesse bombosite Chico Por aqui Já rotaciona Todo mundo Do C9 Em direção Ao bombosite A E o Hellraises Não O Hellraises Vai vindo em direção Ao bombosite B Fazendo a leitura Perfeita De round Terceper Rolendo eles Como se fosse Um livro Changerz vai avançando Por aqui Tentando segurar A passagem do Você vai aparecer Na cara dele E acaba intrigando C4 Já dá de presente Informação Que jogadores Estão vindo Nesse bombosite B Pode rotacionar Aqui do CT Acaba caindo Segundo jogador Sem pôr nas mãos Dele Boa trabalho Aqui do Do jogador Tem que o Shred Agora contra 3 Jogadores 3 Teoristas Contra 2 C3 C4 Pantela 30 segundos Aqui para Redominar Esse bombosite Mas o Kutcher Vai dar vacilo Tem que ficar escondido O Angel Está escondido Tem que estar com pouco HP O Markloff Está na piscina Está em boa posição Para ganhar esse round O Shred Vai encontrar o Angel Conseguiu uma animação Pode cair o Kutcher Encontrou o Markloff O Markloff Pegou o primeiro kill Na verdade não Quem pegou os 5 kills Foram o Kutcher Para acabar o Ralf Em primeiro Da sua equipe 18 Barra 5 Kutcher 13 Hellraiser 2 Cloud9 Que sacode Bom galera O pessoal está com dúvida Sobre os drops Vocês podem assistir Só pela Gold TV Pela Gold TV Ou pela Twitch Se você assistir Só pela Twitch O jogo pode estar fechado A Steam pode estar fechada E você vai ter chance De ganhar drop É chance Tem muita gente Que já ganhou Aqui no stream O pessoal estava Agradecendo Até que ganhou o drop Assistindo a stream Mas tem gente Como eu Que não ganhou Até agora Então Cruze os dedos E acompanhe Lembrando que você tem que estar Com a Steam Ligada com a Twitch Não precisa digitar nada No chat Para poder participar Desse sorteio É só estar acompanhando Aqui a transmissão E é isso aí Hellraiser Mandando muito bem Para cima do C9 Vantagem muito grande Porque eles vão ter Agora de CT As demos As minhas Estão bugadas Como assim O que está acontecendo Está bugada Por que O que O pessoal está tendo Várias dúvidas Sobre os drops Fica ligado No Nightbot Nightbot Que é o nosso Bot do canal Nosso bot do chat Está sempre Dando as informações Para vocês Sobre Sobre alguma coisa Importante Qualquer informação Que vocês Tem vários comandos Aqui no canal Que você pode utilizar Bom Hellraiser Agora Agressivamente Aqui pelo meio A gente vai Trocar tiro Com o S-Gares Enquanto o cenário Vai dominando Os espaços Aqui do MF Doce no tapete Cravado Vai vir o jogador Para cima dele É o Rico Controu Agachadinho Aqui o tiro O Doce Não consegue Muito sucesso Interessante Que o Doce Tem uma P2000 Limpa Não tem nenhuma Skin nela Mas tem o adesivo Do Hellraiser Não faltou O adesivo Do Hellraiser Vai marcando A equipe Do Cloud9 Vamos avançando Agora em direção No site B Onde tem mais Smoke Para segurar Mais alguns segundos Dos Hellraiser Tem uma Gaineta No Cutcher Pode salvar Sei lá O que foi isso Ah Deve ter sido Ué Não apareceu Só né Só fez barulho O que foi isso Não sei Então vamos de volta Para o jogo O Cutcher Vai tentar segurar Agora É 5 contra 5 Vai fugir Do Cutcher Consegue fazer sua fuga Por pouco tempo Agora o Mark9 sozinho Marotado Pegou o primeiro O segundo Olha o terceiro Só que não Sempre estava por ali 7 segundos de round Vai acabando o tempo Vai plantando o C4 Consegue plantar as bombas Os jogadores do Hellraiser Lindo do round do Mark9 Até esse momento Dando chances Dentro da equipe do Hellraiser Simple vai procurando Encontrou o Rico de lado Vai tentando finalizar O jogador Se ele sair de longe Não é muito ideal Não conseguiram derrubar ele Sempre existe o round agora Os dois jogadores cruzados Vem para cima dele Do Simple Linda Bala os dois Eliminando Um de cada vez Isso aí sobra só Nas mãos do Ranger Que vai se dando um passo Para cima Do Rico de lado do C9 Que brincam com os sentimentos dele E garantem mais um round Para eles É o terceiro round Da equipe do C9 Um round muito importante O round pistol Põe aquilo Não sei até agora Bom H.E. na cara Do Simple Já eliminado Olha só Interessante A compra do Do Hellraiser Interessante A compra do Hellraiser Que Ficaram com Uma Scout Um colete Um colete No Markiloff Com CZ Smoke Doce Com Eagle E colete 1 E o Cut Sem colete Mas ele comprou Defuse Compreu Smoke Compreu Flash É um forçado Do Relays Gastando tudo Interessante Que ele deu Mais valor Para o Defuse Do que o colete Muitas vezes A gente não vê Acontecendo isso Defuse E CZ E daquilo Será quando o Nip Vai jogar Cara O Nip Joga hoje Cara Acho que é 3 e meio O primeiro jogo Do Nip Hoje Se eu não me engano Não É 4 e meio Se eu não me engano Ou 4 horas Uma coisa assim O jogo do Nip Hoje Joga com O Maquerere Claro É o novo jogador Da equipe deles Enquanto o C9 Vai entrando no mundo 7B Sozinho Por ali marcando É o Markiloff Tá marotado Aqui Não Atrapalharam ele A Molotov Continua escondido Por aqui Encontrou o C9 No pulo Tentando pegar Os outros jogadores Da passagem Encontrou O kill Para a segunda O Nip Leva mais um O jogador Dois C1 de CZ Consegue escapar Do xe jogador Dentro do bomb site Vai buscar o Churaga Agora Quase que leva 3 kills Aqui o Markiloff Com sua CZ Mas não é o suficiente Para a equipe dele Vencer esse round Com 5 segundos Vai plantar C4 O Claudião E agora Vai tentar fazer Um estrago financeiro Só puxando É isso que foi o maestro Rápido no gatilho Para acabar Mais um round Para conseguir Mais um ponto Para o C9 3x4 Movimentou-se Muito bem O Markiloff Gostaria de ter Um replay Aqui agora O cara Ainda me tem A ousadia De chamar o Markiloff O burro Rapaz do céu O que que fez o Markiloff Com sua CZ Muita gente Muita gente está reclamando Muito do poder Do poder CZ CZ que Custava 300 dólares Ela era mais precisa Do que ela é hoje A Valve já aumentou O preço Já mudou um monte de coisa E mesmo assim A CZ Continua existindo Firme e forte O pessoal pede Para trocar ela Para SMG Tirar ela de pistola E transformar Como se fosse uma SMG De forma com que Os jogadores Não possam comprar Uma WP E uma CZ Por exemplo Tem que comprar E ela não Que ocupe O primário Não o secundário Bom Já vai demorando Esse bom site A Tentando né Porque tem 3 jogadores Por aqui marotados 100 molotovs Não vão tirar eles de posição E vai trazer Uma molotov Para ali o Sanfis Com certeza tem que Soltar essa molotov Enquanto o Angel Aparece da base T Consegue uma iluminação Não tinha uma smoke Por ali E é uma armadilha É uma armadilha Traz esse bom site Os jogadores vão Insistindo Vem para cá Mas que vai ficar preso Agora Molotov agora foi perfeito Por cima dele Conseguiu derrubar O jogador do cut Lá no fundo do bom Vem o Angel Fazer a contenção Mas por enquanto Nada é feito Enquanto o Sanfis Agora de lado Melhor para o Sanfis Sobra sozinho Doça Com sua pedra Quanto é o Rico Não consegue finalizar O Rico E é 13 Hellraiser 5-C9 Nossa O Jay O Vanderchard Venceu Uma caixa Será que é o J.W. De verdade Mesmo Ele está jogando Com esse Nico Muitas vezes Pode ser um fã Ou O próprio J.W. Rola uma flecha Para dar a cara O simple Mas ele acabou Ficando cego Para ela E o J.W. O J.W. N4A1S Que foi muito criticada por ter 20 balas No início Porém, estatisticamente falando Ela é a preferida Por todos os jogadores Por maioria dos jogadores profissionais E eu digo A maioria acima de 75% Eu acredito que usam a N4A1 Na equipe do Realize 100% Endio acaba caindo, o simple vai recuando No nip, o doce vai segurando da areia Continuando com dois jogadores No bomb site B, não vai rotacionando A equipe do Realize, está na hora de rotacionar Só que não, agora não, o simple já viu eles fugindo Já viu eles entrando em direção do bomb site B Já redomina a região do meio E agora vai ter que segurar aqui o Markiloff E o Kutcher Vai rolar sua flash no Markiloff Vai se virar os jogadores para não ficarem cegos Enquanto isso o Kutcher pegou primeiro O segundo foi TK O próprio companheiro matou ele E aí vem a 3x3 C4 plantada Bomb site dominado Enquanto o Kutcher vai tendo a se virar por aqui como pode 3x3, tem chance ainda do Realize Porém está sem defuse Tem que acelerar o passo E acelera o Kutcher Já pegou o primeiro O safe está marcando É eliminado Sozinho o Nuffing Dando a cara Vai ter que clicar na C4 e defusar Vai ter que defusar direto Enquanto isso o simple fica trabalhando sozinho E consegue segurar o round para a sua equipe Vai defusar a C4 o tempo doce E vai chegar ao 14º ponto A equipe Realize nessa partida Estava no meio agora o simple Parecia que ia lançar Mas não Faz seu Enforçado aqui, tem jogador de colete 1 E Galil Não é ideal você jogar de colete 1 Contra jogadores CTs Porque os CTs estão de M4x1 Ou M4x4 Que são armas que não matam você com apenas uma bala Você não precisa Você não tem como matar uma pessoa com uma bala só Se o cara tiver com um colete 2 Então você depende de você dar um HS E mais um tiro no corpo Pelo menos pra finalizar o kill Quando o cara está sem o colete 2 Uma bala só é fatal Então transforma toda a M4x1 Numa AK-47 Vai vindo agora o short pra cima Do Angel, consegue a iluminação E já sai com vantagem a equipe do Terrorista Só que o Simp está preso, está a fugir Aproveitando a smoke do próprio terrorista E consegue Vai vindo agora pra cima dele de novo O Nip está marcando no canto esquerdo O Simp Que não consegue exportar o CT E o CT exporta em ele Sobra agora só o Nuff em vivo Aquele judô que estava com 100 coletes 2 Com AK-47 em suas mãos Já levou o primeiro Era um x5 Será que ele consegue? Nuff que é um superstar Ele foi um superstar Principalmente no CS 1.6 Ainda não alcançou O nível que ele tinha naquele jogo No CS GO E não será nesse round Que ele vai repetir As suas atuações Acaba caindo por aqui É match Ponte pro Hellraises 15 a 5 Depois de esboçar uma reação Que o C9 Vencendo o round pistol Vamos ver É preciso assinar o caralho Pra ganhar as cartas? Não cara Que isso Imagina Se eu pizesse que todo mundo Fosse sobre os caras Pra ganhar as cartas Ah ia ser bom Mas não Não precisa não Pode ficar à vontade Assistindo o stream É só assistir o stream Pra ter chance Forçadaço do Cloud9 5 CZs Colete 2 Vamos ver se ela consegue Atropelar O bom 7B Markkloff vai ficar cego Vai tentar fugir Consegue Feitar sua fuga Tá preso aqui na No BTT Conseguiu pegar o primeiro jogador Vai ficando sem vida O Xanguilas vem pra cima dele Tirando E consegue a eliminação Já é cercado o cut É eliminado também C4 já é plantada 4 contra 3 Vantagem do C9 Consegue a eliminação Com as suas CZs Mas muito perigosa Cara O Xanguilas está 2 O Xanguilas continua vindo pra cima O Molotov pra tirar o Neff de posição E vai avançando Em direção A outra caixa Os dois jogadores sem vida O Neff acaba caindo Vai cair também O Xanguilas vai deficiar C4 E é GG E é GG Até o X16 E 5 C9 Acaba Essa partida do grupo A Então teremos o confronto Entre Fanatic e Hellraises Na final Na primeira etapa final Do grupo A Então a equipe que vem Sintra e Hellraises e Fanatic Já avança